E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal M2 Mostar, canal de motos, de manutenção de motos, que não tem moto por enquanto, tá? Mas estamos voltando aí, vocês vão poder acompanhar nos vídeos aí. Bom, hoje o vídeo aqui é sobre a recuperação da nossa rampa aqui, ó, que a gente usa pra colocar a moto sobre a caçamba da Kikape, né? Só que esses dias eu fui usá-la, esses dias, faz um mês que eu fui usá-la, e eu vi que ela entortou, eu achei estranho. Eu fui ver aqui, o que aconteceu foi que o Gonzo, o Gonzo aqui, ó, que é, pra quem não sabe o que é Gonzo, é essa dobradiça aqui, ó, ele quebrou. Então eu já providenciei outro aqui, é, vou mostrar ele fora aqui, mas só se vocês visualizaram o que é. Isso aqui, ó, tá vendo? Tem dois cilindros aqui, ó, então tem essa parte aqui, que vai aqui dentro dessa e forma como se fosse uma dobradiça, né? Então aqui eu vou extrair esse daqui, e soldar esse daqui, e já vou aproveitar e também arrumar isso aqui, ó. Quando eu pego fogo aqui na oficina, derreteu aqui a capa da alça aqui, de carregar ela, então já vou aproveitar, arrancar essa alça aqui, e vou ver se eu coloco outra aqui. Acho que eu devo ter uma mangueira velha, vou ver se eu instalo outra mangueira aqui, quebro a solda aqui, passo a mangueira, soldo de novo, e depois eu vou pintar de laranja, que vai ser o padrão das ferramentas aqui da oficina, né? Então aproveitar, que vou soldar aqui, que ela já tá começando a enferrujar mesmo, e já faço o reparo de duas coisas e pinto também, tá bom? Falou então, daqui a pouco vocês vão, daqui a pouco não, vocês vão procurar na lista de vídeos aí e ver a conclusão do serviço dela aí, tá? Falou então, esqueça de compartilhar o vídeo, de dar um like, e eu tô esquecido de falar pra vocês clicarem no sininho pra vocês receberem notificações de novos vídeos, né? Comentem lá também, se já tá ajudando a gente, visite a vaquinha que tá aqui na descrição, tem o Pix também, se você quiser contribuir pra gente pagar o quanto antes, ressarcir o quanto antes os donos das motos que foram queimadas aqui, conto com sua ajuda. Quem puder ajudar, eu agradeço, quem já ajudou, eu agradeço também. Se não puder contribuir financeiramente, é só você compartilhar, dar um joinha aí, comentar, já tá ajudando a gente, tá bom? Falou então, até o próximo vídeo. Tchau!